Fazer as leis, fiscalizar as ações do Executivo, elaborar o orçamento, ser a voz da população. São algumas das funções do Poder Legislativo, formado pela Câmara, o Senado, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento tem a missão de organizar de forma pacífica e democrática as contradições da sociedade. Mas o Congresso tem sido alvo de críticas, os gastos, as crises, a submissão ao Executivo. O repórter Senado ouviu parlamentares, historiadores, cientistas políticos e cidadãos. Todos concordam em um ponto, os problemas existem, mas não podem ameaçar a principal vocação do Parlamento, representar o povo brasileiro. O repórter Dante Ascioli começa nos mostrando como nasce uma lei e como é difícil para um deputado ou senador aprovar um projeto de repercussão nacional. Daphne tem dois meses de vida. Ela fez o teste da orelhinha, um exame que descobre problemas auditivos nos recém-nascidos. Está tudo bem com a audição do bebê. Todas as estruturas que esse equipamento é capaz de avaliar estão íntegras. Quando foi fazer eu fiquei com medo de alguma coisa, mas só que depois que eu subi do resultado eu estou bem aliviada. Hoje o teste da orelhinha é obrigatório em todas as maternidades públicas do Brasil. Mas garantir esse direito foi uma luta. Tudo começou em 1997, quando o senador Inácio Arruda ainda era deputado e apresentou o projeto, a partir da experiência com amigos surdos e mudos que teve na infância. Tinha muito preconceito, porque às vezes se confundia a surdez com um problema mental, entendeu? Porque era uma doença psiquiátrica e não uma doença de surdez. Então tudo isso foi marcando também a minha vida na escola e também ali no bairro. Levou 13 anos para o Congresso aprovar o teste da orelhinha e o Presidente da República sancionar a lei. Por que esse teste é importante? Porque por meio da detecção precoce de uma deficiência auditiva, é possível fazer um trabalho de reabilitação para que o bebê consiga desenvolver tanto a audição quanto a linguagem bem próximo ao desenvolvimento de uma criança comum, uma criança que não tem alteração na audição. As dificuldades são grandes para aprovar a lei. Você tem que ter um trabalho de articulação imenso, de diálogo muito grande dentro das comissões, com a presidência das duas casas para que a matéria possa tramitar com um pouquinho mais de velocidade, porque o volume de leis e proposições apresentadas são tão grandes que para você conseguir passar no meio dessa quantidade gigantesca de iniciativas que são adotadas pelos deputados e pelos senadores, não é coisa simples, não é coisa fácil. E não basta você aprovar, você tem que sancionar a lei. Quando chegar na mão do Presidente da República, ele tem que dizer, ok, essa lei é boa, vamos sancionar e vamos garantir que ela seja um instrumento nas mãos da sociedade. O projeto de lei complementar número 579-2010, Poder Executivo. Fazer as leis é a principal função do Poder Legislativo, trabalho que começa com a apresentação de um projeto. Deputados, senadores, Presidente da República, tribunais, Ministério Público e cidadãos podem apresentar projetos de lei. A maioria das propostas começa na Câmara, onde o texto é distribuído para as comissões. São grupos temáticos de parlamentares que debatem assuntos específicos, como segurança, saúde e educação. Caso seja aprovada em cada uma das comissões, a matéria segue para o plenário. Se passar pelo crivo dos deputados, vai então para o Senado. E aí começa tudo outra vez. Análise nas comissões e no plenário da chamada Casa Revisora. Mas se os senadores mudarem o texto original, a matéria retorna à Câmara. Que dá a palavra final do Poder Legislativo. Com a aprovação, a proposta vai para a sanção do Presidente da República. Foi esse o caminho do teste da orelhinha. O que torna mais complexa a tramitação é que mesmo um projeto de lei ordinária não se esgota em apenas uma das casas. Ele passa por essas etapas no Senado, sendo um projeto de iniciativa de senador, e depois tem que passar por esses procedimentos também lá na Câmara dos Deputados e vice-versa. Isso porque o Poder Legislativo brasileiro é bicameral. O modelo é semelhante ao que existe na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, onde Câmara e Senado se complementam para aprovar as leis. No Brasil, o bicameralismo nasceu no Império, com a Constituição de 1824. Os legisladores estavam olhando muito a experiência do parlamento britânico e vendo como esse sistema funcionava, e também seduzidos pela possibilidade de cercear o poder autônomo do imperador. Em tese, o funcionamento de uma casa revisora visa a equilibrar a discussão da outra. Se temas mais polêmicos conseguem, por exemplo, a adesão do Senado Federal, pode ser que não tenham essa adesão mais plural que a Câmara representa. O nosso sistema bicameral, diferentemente dos Estados Unidos, quando há divergência entre as duas casas, você não tem uma conciliação entre elas. A palavra final cabe a casa onde a matéria foi iniciada. Tanto vai e vem exige tempo, mas, enquanto isso, novos projetos não param de chegar ao Congresso Nacional. De janeiro a maio, a Câmara recebeu mais de 8.700 proposições. O Senado, quase 1.500. O poder legislativo é assim, como uma incubadora de leis. Aqui as propostas amadurecem e ganham força para mudar a vida da população. A lei Maria da Penha é uma lei importante, que, de certa forma, ajudou, amenizou mais a agressão física contra as mulheres. A lei seca, que eu acho que causou um impacto muito grande aqui na sociedade, foi a última lei aprovada recentemente. E o cidadão também pode propor leis. As comissões de legislação participativa da Câmara e do Senado recebem sugestões da sociedade. Outra alternativa são os projetos de iniciativa popular. As iniciativas de leis populares, como ficha limpa, os plebiscitos, os referendos, são dispositivos constitucionais que permitem a participação da sociedade. É uma discussão que nós estamos fazendo de permitir que as propostas de iniciativa popular, que são apresentadas na Câmara e que precisam ser recolhidas as assinaturas dos cidadãos para a sua apresentação, poderão ser feitas também pela internet. Qual é a perspectiva, então, que se vê em termos de democracia, em termos de futuro, que no mundo inteiro se discute? É que nós estamos marchando para a democracia direta, quer dizer, aquela que o cidadão vota, ele não mais em representantes, mas ele mesmo é o representante de si mesmo. Ele vota, então, nas decisões que vão ter que tomar. A tecnologia também contribui para o processo legislativo. Mensagens eletrônicas servem de inspiração para deputados e senadores apresentarem projetos de lei. Nós estimulamos essa possibilidade de crítica e autocrítica, essa necessidade de estar, inclusive, encontrando na opinião pública a caixa de ressonância para que a gente acerte mais e corrija, inclusive, erros que a gente possa ter no percurso. Um vínculo que nós temos que manter durante o exercício do mandato, e o Twitter tem esse condão, são mensagens curtas, rápidas, e que possibilitam uma troca constante com os cidadãos. A interação com os twitteiros é interessante, isso se amplia a cada momento, e o Twitter repercute na mídia independente do meu estado e do país. Aprovar leis é apenas uma das funções do legislativo. Os parlamentares são responsáveis por fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Parlamento também aprova o orçamento e acompanha os projetos financiados com recursos da União. Uma obra de 480 milhões de reais. A nova sede do Tribunal Regional Federal, em Brasília, começou em 2007, mas o Tribunal de Contas da União encontrou problemas na licitação e na execução do contrato. Um superfaturamento de 4 milhões de reais. Durante o ano, o Tribunal faz uma série de fiscalizações de obras públicas e, ao final desse processo de fiscalização, ele remete ao Congresso Nacional uma lista contendo obras com indícios de irregularidades graves e sugere a paralisação dessas obras. Em 2010, o TCU recomendou a paralisação de 32 obras em 19 estados e no Distrito Federal. A Comissão de Orçamento bloqueou os recursos para seis projetos em Alagoas, Amazonas, Piauí, Tocantins e São Paulo. O dinheiro só volta a ser liberado quando os problemas forem corrigidos. Esse controle que é exercido pelo TCU é feito para a sociedade, para benefício da sociedade. Os escassos dinheiros públicos têm que ser usados dentro da lei e, mais que isso, com eficiência, com eficácia, com efetividade. No ano passado, a fiscalização do TCU gerou uma economia de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o Palácio do Planalto enviou ao Congresso uma proposta que torna mais difícil a paralisação de obras irregulares. Hoje, elas podem ser interrompidas por sugestão de auditores do Tribunal de Contas da União. A nossa proposta é que o TCU só possa enviar ao Congresso para paralisação obras que tenham passado, pelo menos por decisão de um dos ministros do Tribunal ou pelo conjunto dos ministros e que resultem num acórdão. Nós achamos essa alteração absolutamente justificável porque o Tribunal delibera por meio dos seus colegiados, por meio dos seus ministros. E, na verdade, não há alteração nenhuma importante, porque das 32 obras a que me referi, remetidas no ano passado, 29 já tinham passado pelo colegiado ou por um ministro. Além de acompanhar os gastos, o Legislativo fiscaliza os atos do Poder Executivo. Deputados e senadores podem apresentar requerimentos de informação e até mesmo convocar ministros para depor. Mas a principal ferramenta de investigação do Congresso funciona em salas como esta. São as comissões parlamentares de inquérito. Praticamente todos os presidentes da República foram objetos de CPIs estratégicas, ou seja, CPIs que ou acabaram resultando em quedas de presidente da República ou ameaçando mandatos. E esse instrumento, mais até do que um simples mecanismo de controle do Parlamento sobre o Poder Executivo, eu diria que ele se transformou numa arena política privilegiada do embate político nacional. Nos últimos tempos, no Brasil particularmente, tem se verificado muita ênfase na função de fiscalizar por meio das CPIs ou das CPMI. Eu acredito que essa função tenha se sobressaído é a função de legislar e principalmente a função de debater. São comissões que têm os mesmos poderes que o Poder Judiciário tem, inclusive de quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico. Nos últimos 12 anos, a Câmara instalou 37 CPIs, o Senado, 20. As comissões mistas de inquérito, formadas por deputados e senadores, se reuniram 11 vezes. Em 2011, comissões do Senado investigam o tráfico de pessoas e irregularidades no pagamento de direitos autorais. Muitas vezes passa-se a impressão de que a CPI não puniu adequadamente. Agora, tem-se que ter em conta que a investigação realizada pelas CPIs são investigações de caráter eminentemente político e que muitas vezes são aplicadas às penas máximas previstas no Parlamento para delitos cometidos por parlamentares, que é a cassação de mandatos. Outra atribuição do Congresso é aprovar o Orçamento Geral da União. É uma lei que detalha todas as receitas e despesas do país para o ano seguinte. O Legislativo também vota o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento é a política em números. É uma peça extremamente importante do ponto de vista político e que o Congresso tem tido um papel menor nesse aspecto em função da execução do orçamento. O orçamento no Brasil é autorizativo. Ou seja, o governo não é obrigado a obedecer todas as despesas previstas na lei. Ao longo do ano, o Poder Executivo acompanha a arrecadação de impostos e decide quanto gastar. É muito difícil prever com exatidão tudo o que vai acontecer no exercício financeiro seguinte. Então, em alguns casos, é necessário não executar algo que estava previsto no orçamento original. O Congresso quer facilitar a liberação das chamadas emendas parlamentares. São recursos que o Legislativo inclui no orçamento, mas que dependem da liberação do Executivo. As mudanças podem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente destacar que essas emendas, desde que voltadas para as ações específicas do Pacto, elas não sejam contingenciadas e tenham prioridade de pagamento. Veja a seguir por que o Legislativo perde espaço para o Executivo e as decisões do Judiciário. Vamos discutir também os custos e a imagem do Congresso Nacional em instantes. Legenda Adriana Zanotto